Fala guitarrista, beleza? Daniel Souza aqui, hoje trazendo mais um incrível aula pra você. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu sempre estou trazendo conteúdo, vídeo-aulas, covers, dicas relacionadas a timbre e muito mais. Se você então ainda não é inscrito, eu já faço o convite, se inscreva no canal, aproveita e clica em gostei. E garanta muito mais conteúdos como esse pra você. Olha só guitarrista, hoje eu estou trazendo essa frase. É uma frase muito simples, mas que sai da mesmice. Ficar solando sempre a mesma coisa, sempre utilizando a pentatônica básica, dessa forma o som da gente fica muito repetitivo. Então eu estou trazendo um fraseado que eu sempre utilizo e que deixa o meu som diferente. É um fraseado utilizando a pentatônica com blue note. E esse simples detalhe já vai mudar totalmente o teu som, a intenção da tua improvisação. Então pega essa frase, coloca em prática e você vai ver a mudança no teu som. Você já conhece o meu método de guitarra, o curso Guitar Solo 2? Se você ainda não conhece, está perdendo tempo e uma grande oportunidade de estudar guitarra comigo, com um método que vai te ensinar a guitarra do iniciante ao avançado da forma correta, sem pular etapas. Lá você vai estudar todas as técnicas que eu utilizo no meu dia a dia pra tocar guitarra. As mesmas técnicas que me fizeram evoluir na guitarra, você vai ter acesso. Além das técnicas práticas, você também vai estudar teoria musical, o que vai te ajudar muito a sair das cifras, entender o que você está fazendo e, claro, tocar de ouvido. Então saia do básico e conheça o curso Guitar Solo 2. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de inscrição e caso você ainda tenha alguma dúvida em relação ao curso, você pode falar diretamente comigo no meu WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp também na descrição do vídeo. Então é isso aí, guitarrista. Agora vamos pra aula. Essa frase está na tonalidade de Dó. E pra dar um diferencial, nós vamos acrescentar aqui a Blue Note, certo? Então nós vamos partir aqui de um slide de Ré para Mi, na corda 3 da casa 7 para a casa 9. Fazendo esse slide com o dedo 2, beleza? Então vamos lá. Acompanhe aí na tablatura, de forma bem lenta. Legal. Mais uma vez. Agora um pouco mais rápido para você pegar a dinâmica da frase. Legal. Agora é só você praticar e colocar nas suas improvisações. Tenho certeza que vai soar muito bonito e o melhor, soar diferente. Te convido a conhecer o meu método completo de guitarra, onde vai do iniciante ao avançado. Lá você vai aprender todas as técnicas necessárias para que você possa evoluir e dominar a guitarra da forma que você tanto deseja. Vou deixar o link de inscrição do curso na descrição do vídeo. E qualquer dúvida a mais que você tiver em relação ao curso, entre em contato comigo. Meu WhatsApp também está aqui na descrição. Se inscreva no canal, clique em gostei. Dessa forma você vai estar me ajudando e vai estar também garantindo mais conteúdos como esse para você. Guitarrista, bons estudos e até a próxima aula.